19 kill nessa play. Ajuda a chegar em mil seguidores para ter lives. Aí tu pegou o fogo negro nesse revólver. Tu tá ali, ó. Vai, mano. Espera. A esquerda, velho. Vou derrubar ele agora. Tá caindo. O cara tá caindo. Caiga aqui, costa. Caiga o costa. Um de vida. Batei já. Para, para, para que eu deixo tu vivo. Para que eu deixo tu vivo. Fica quieto. Bota aí, ó, sniper. É, ele tá tentando salvar. Eu vou te finalizar não, mano. Vou te finalizar não. Ah, ele desceu, mano. Eu disse pra ele ficar quieto, velho. Era só ficar... Não passa pelo lado do evento. Vem pela pistazinha do sentido de ojão. M, cai, grossa. M, cai, grossa. Eu morri. Um de vida Todd, um de vida Tá na pedra, tá na pedra Um de vida 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 Um de vida